O Sábio de Nossos Heróis é muito forte, nossa! Eu vou paralisar vocês nessa missão e vocês não vão conseguir completar... Ai, 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 ai! Não, não, ele paralisou a gente, ele... Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luz, o pai do... Gabriel! Galerinha, olha onde o Ciano e o Amarelo se meteu. O Red nos enviou para esse mundo aqui, o mundo dos guerreiros de espada, onde a gente tem duas missões e ele vai passar essas duas missões. Presta atenção aí, galerinha! Presta atenção, Ciano e Amarelo. Eu mandei vocês para esse mundo e vou te dar essas duas missões. Primeira missão, vocês têm que chegar na Floresta 100 do Mundo 2. E depois vocês vão ter que proteger a cidade dos Skibits. Eita, Gabi! Se vocês não conseguirem completar essas duas missões, vocês serão transformados em zumbis. Nossa, Gabi! Eu não vou me... Ele vai me transformar em zumbi, não. Então eu vou completar essa missão. Vamos lá, Gabi! Vamos para o Mundo 2 e vamos completar, chegar até a Floresta 100. Onde tem vários inimigos. Eita, aqui, chegamos aqui no Mundo da Floresta. Vamos lá? Tá! Eita, Gabi! Toma de boa, toma de boa. Ih, aqui é facinho, molinho. É. Eita, tá muito bom. Eu acho que essa missão é facinho. Facinho, facinho, olha. Ai, eita! Olha quanto é missão para o Sugamil. Nossa! Missão para o Sugamil. Sugamil? Aham. Atenção, atenção! Aqui é o Red falando novamente. Eu vou paralisar vocês nessa missão. E vocês não vão conseguir completar... Ai, 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 ai! Não, não! Ele paralisou a gente! Ele paralisou! A gente vai perder, Gabi, agora! Nossa! Ai, ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Nossa, tô tomando muito dano! Ai, socorro! Perdeu! Nossa, aí fica difícil. Já sei, Gabi. Vamos fazer sabe o quê? Pegou o herói! Vamos invocar os nossos heróis. Estamos aqui no Mundo 1 e agora a gente vai invocar os nossos heróis para completar essa missão que o Red sabotou. Então vamos invocar o nosso herói, Gabi? Vamos lá! E... E... Tcharam! Chegou aqui os nossos heróis. O Homem-Som vai nos ajudar. Vamos lá, Gabi. Agora a gente vai para a nossa missão. Estamos aqui com os nossos heróis. O Homem-Som. E vamos soltar poder neles. Começou. Agora eu quero ver... Eita! Aí, ó! Ó os nossos... Caraca, Gabi! Os nossos heróis é muito forte. Nossa! Galerinha, pensa. Olha só isso aqui. Eu quero ver o Red vencer agora a gente. Agora eu quero ver ele se transformar a gente em zumbi. Preparou? Vamos, Gabi. Gabi, solta a força aí. Ó, a gente está muito forte, galerinha. Olha. Deixa eu destruir um veteiro aqui. Destrói tudo aí, então. Nossa! Eu só ganhei só um pouquinho de vida. Nossa! Os nossos heróis ajudam pra caramba. Eu quero ver o Red nos impedir de chegar até a Floresta 100. Floresta 62. Toma aqui, pisadona. Toma! E invoca... Nossa! Olha só isso aqui. É muito show isso aqui, galerinha. Olha os nossos heróis. Eles soltam uns poderes. Tipo umas bolas de fogo. Olha só isso aqui. Pai! Oi! O meu é mais forte que o seu. É, né? Pisadona! Nem tem ele. Aí. Vai, solta, solta, solta o especial. Solta aí, pisadona. Pisadona. Agora só falta isso aqui agora. Você vem... Vai lá, vai lá. Vai nele. Vai nele. Derrota esse bicho aí, roxo. Vamos para a porta 80. Porta 80. Porta 80. É porta 80. Agora aí, ó. Nem porta não. Não é porta não. Floresta 80. Ai, ai, corre, corre. Solta o especial, Gabi. Solta. Cadê os nossos heróis que nos ajudam a gente? Bora, carrega, herói. Carregou. Carregou? Então toma, sonzão. Nossa. Nossa, só explosão. É muito show. Vai morrer junto. Sai! Morreu vários. Vários, né? Nossa. É fraco. Eita, agora vem uns amarelos. Dourados. Dourados, né? Não é amarelo não, é dourado. Isso. É dourado, não é amarelo não. Pensei que era amarelo, mas... Nossa, soltei o especial sem... Sem... Pra nada. Bora. Será que tem amarelo mais forte? Não, dourado mais forte que esses daqui? Não? Tem. Vamos ver agora. Tá 90. Vamos embora, vamos embora. Que forte! Não, vamos lá. É floresta. Vamos passar dessa floresta 90 agora. Passamos aí agora, Gabi. Vamos chegar nesse... Vamos cumprir. Eita, agora são os bichos vermelhos? Nossa! Eles são fortes. Os heróis vão nos ajudar. Ajuda aí, herói. Nossa. Você tem uma grana... Ai, ai, eu tô sem poder. Toma! Toma, piso. Aqui! 92! 92! Cadê o seu poder, Gabi? Cadê o seu poder? Eu vou dar uma... 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 Toma explosão pra ninguém. Só tem explosão pra nada. Olha, tô muito ruim mesmo. Faltam pra gente passar 90... Porta. Pra floresta. Toma, pisada! Nossa, nossa. Ó, 99. Agora, hein? Vamos lá, herói. Ataca com força. Com força, hein? Toma, destrói tudo. Gabi, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Cadê o seu poder, Gabi? Nossa, é muito, muito, muito forte. Muito forte. Olha, a gente vai precisar de muita força agora, hein, Gabi? Eita. Nossa. Floresta sem, galerinha. Eita. Cuidado, hein? Eita agora, Gabi. Eita. Eu tenho especial e tenho que correr muito. Ele tá acima de mim. Ai, ai. Solta a explosão dele. Solta a explosão dele, Gabi. Rápido. Destrói ele, Gabi. Agora é com você. É com você. É com você. Boa! Olha só, Fih. Nossa, minha vida. Galerinha, pensa num bicho brabo aquele ali, hein. Nossa. Olha. Vai. Olha que a gente ganhou uma goza. Pera aí. Ó, completamos a missão do Red. Pera aí, cadê? Onde ela tá? Mas não gostei. Mas ela é boa, por quê? Porque ela... Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Da vida? Da... Da saúde. Tá onde, gente? É aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó. Eu vou preferir... Sim, mas 2% a cada 3 segundos. Toda hora você tá ganhando vida. Eu vou equipar isso aqui. E o próximo mundo. Vamos no próximo mundo. Vamos lá. Mas a gente tem ainda a segunda missão do Red. Não pode esquecer, hein. Eita, vamos comprar... Vou comprar... Vou comprar essa espada aqui. Nossa. É um rara. Olha as espadas. Deixa eu ver aqui. A rara. A minha ver com... Mas vou pegar mais uma. Acho que tem mais uma. Mais uma. Vem, vem, vem. Por favor. Ai, gente. Pera aí. Mas também é 210 de força. Eu vou desequipar ela aqui de boiinho. É 280. Olha a minha espada. 280? Olha como é. Cadê a sua espada? Mostra aqui. Olha como é. Olha a espada do Gabi. Nossa, galera. Vamos lá para a segunda missão do Red. A missão que a gente vai... A gente vai trocar de herói. Eu vou com esse outro herói aqui da espadinha. Deixa eu desequipar aqui o... O... Homem-som. E vou botar aqui o guerreiro aqui de espadinha. Vamos lá, Gabi? Vamos. Vamos embora. Agora não tem vez, não. É aqui, ó. Vamos embora. Vamos lá. Ó. Será que vamos conseguir passar por essa missão do Red? Vamos lá, herói. Ajuda a gente aí. Me disseram que você é bom aqui, hein. Mas suga só um pouquinho. Não, é bom que ele limpa os outros skibs. Ó. Ó. Já tem lá, tá aqui, limpinho. A gente só precisa aguentar três ondas dos skibs. É três ondas? Mais que três. É três. É só três ondas e acabou. Não é. A nossa missão é três. Três ondas. Três ondas. Ondas que eu digo são três vezes esse... Olha o skib. Você fica... Ah, boa. Fica o quê? Você fica ele no meio. Ele te dá muito dano. Não, eu fico... Bateu no dedo e fica pronto. Ah, então tá bom. Ó. Aqui, ó. Vai lá, herói. Que eu vou pra esse lado aqui. O teu herói tá no meio? Tá bom. Deixa eu limpar aqui. Ah, deixa o que ele faz de coisa aqui. Ó, tudo tá ferudão, hein? Deixa eu correr aí. Deixa eu dar uma ajudinha. Posso dar uma ajudinha aí? Posso. Toma. Poder atrasado. Errei o poder. Toma. Boa. Ai, ai. Pera aí. Não entra aí não. Não entra aí não. A zona... A zona ficou descoberta. Ai, 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 ai. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Limpar aqui. Toma. Ó, uma menininha apareceu aqui pra ajudar. Que boa. O reforço. Não, mas o que me está chegando agora? Limpa tudo. O bojo de novo? Sério? O boy é contigo. O boy é contigo, Gabi. É você e o boy agora, hein? Toma. Toma. Poder. Nossa. Boa. Segunda onda. Agora é a última, hein? Terceira onda. Que última? A última pra gente completar a missão. Eita, Gabi. Opa. Nossa. Nossa, a minha pisada tá muito boa. Muito forte. Oi. Onde está o boy? Eita. Eles esqueceram lá de cá, gente. Não. Sai daí. Eu posso limpar. Ué, a gente tá sozinho, menina. E morreu. Coitada. Ai, Gabi. A gente tem que enfrentar aqui. Como é que tá aí? Vai dar uma explosão nesse coelho. Dá uma explosão aí. Feio. Dá outra. Tô limpando aqui. Tá bom. Tô chegando bastante dano no boy. Tô chegando aí pra ajudar. Deixa eu limpar esse lado aqui. Tô cortando. Ó, vou completar. Vamos completar a terceira onda, hein? Não, menina. Aqui tá. Tá aí? Nossa. Toma o poder no Skibidzão. Nossa, o tamanho desse Skibid aqui. A gente tá dando dano. Vai completar. Vai completar, Gabi. Vai completar a terceira. Vai completar. Vai completar a missão. Vai completar. Falta pouquinho. Ai, vai, 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 vai. Vai. Boa. Completamos. E, galerinha, completamos as duas missões que o Red passou pra gente e a gente não vai ser transformado em zumbis. Eita, Gabi. O Red vai falar. Atenção, atenção. Aqui é o Red falando. Olha, vocês conseguiram completar essas duas missões, né? Mas vocês terão provados e reem transmissões em breve. Fique muito atento. Galerinha, olha esse Red que ia acabar com a gente de tudo, qualquer jeito. Então, galerinha, se vocês chegaram até aqui e gostou desse jogo, gostou da jogatina e não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Fique com Deus, um forte abraço e... Foi. Solta o ataque. Já soltei. Vamos!